O mundo está mudando rapidamente. No ano 2000, o assunto imigração era muito mais simples que hoje. Bastava chegar num país rico, como os Estados Unidos ou Canadá, arrumar um trabalho simples e pronto. Conseguir crescer financeiramente e desfrutar de uma maior qualidade de vida era praticamente uma garantia. Porém, hoje, 24 anos depois, após crises, guerras, pandemia e mudanças geopolíticas, essa expectativa de sucesso e maior qualidade de vida em países ricos já deixou de ser uma garantia. De fato, há um crescente movimento de pessoas de países ricos se mudando para países mais pobres. Movimento esse que é acelerado pela nova economia do trabalho remoto. Um país que tem se destacado nessa nova economia e que pode em breve entrar no radar de alguns brasileiros é a Malásia. Um país onde você consegue desfrutar de luxo mesmo sem ser rico. Então, pessoal, esse aqui vai ser um vídeo bem completo sobre a Malásia, um país bem subestimado pelo brasileiro. Vamos falar sobre sua geografia, história, economia, custo de vida, cultura, segurança, saúde e por que o país está atraindo tantos estrangeiros. E vamos também trocar uma ideia com o Igor e descobrir o que um dos nômades digitais mais bem-sucedidos do Brasil tem a dizer sobre a Malásia. E a Malásia tem uma geografia bem peculiar, né? Que tem até um impacto em sua geopolítica e no chamado soft power da Malásia. Mas daqui a pouco a gente volta para essa parte. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Malásia tem duas partes principais, né? A parte oeste, que é uma península, né? Compartilhando uma fronteira com a Tailândia e com o Singapura e tem a parte leste, onde ela compartilha uma fronteira com a Indonésia e Brunei na ilha de Bornell. E a Malásia tem 34 milhões de habitantes. Isso dá a população do estado da Bahia e Minas Gerais, né? Juntas. Mas o tamanho da Malásia é equivalente ao tamanho do estado do Maranhão. Olha, com toda essa densidade populacional aqui, hein? Já é bom ir se acostumando com o trânsito caótico. E aqui na Malásia há três grupos étnicos principais, né? 43% chineses, 46%, né? A maioria são malaios e 10% indianos. O que reflete também os idiomas falados aqui. Línguas chinesas são amplamente faladas aqui, né? O mandarim, o hocking, o cantonês. O malai, que é o idioma oficial. O tamil também é muito falado aqui. Mas o inglês. O inglês é mais amplamente falado e mais bem falado do que eu esperava. É algo similar ao que nós vimos em Dubai. Várias pessoas falando vários idiomas, mas o inglês é usado como língua franca. Língua franca é que une muitas culturas, pessoas que vivem na Malásia, que visitam a Malásia. E há também uma grande ênfase no ensino do inglês. Então, desde cedo as pessoas já aprendem inglês na escola. E essa proficiência no inglês, aqui, dos malaios, também explica o porquê que muitos estrangeiros se sentem mais confortáveis, né? Vindo tratar da saúde aqui. É morar aqui, trabalhar aqui. Ó, boa notícia e má notícia sobre o dinheiro daqui, tá? É difícil de pronunciar. Ringt ou ringt, que é a moeda aqui da Malásia. Boa notícia, a contagem aqui é muito parecida com o real, né? Porque 20 ringt aqui na Malásia vale mais ou menos aí 20 reais e alguma coisa. Então, assim, é muito parecido com o real. Quando você vê uma coisa que custa 100 ringt, o preço vai ser muito parecido com o real. E também, olha que interessante, quero mostrar uma nota pra vocês de 100 ou de 50, mas eu tô ficando pobre aqui, né? Então, só sobrou de 20 e a de 1, né? Tem até nota de plástico, né? A de 5, a de 10, são de plástico. Essa aqui, azul, é de 1, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a de 20. Olha só que bonito aqui, ó. Legal. E tem também esse outro lado aqui, né? Onde há uma tartaruga marinha. Uma nota rápida aqui sobre o transporte público aqui na capital, Kuala Lumpur. Aqui há monotrilhos, metrô, ônibus com energia limpa e trens similares aos que vemos em países desenvolvidos. As tarifas são menores que em cidades como São Paulo. Não apenas na conversão, mas também na paridade do poder de compra. Nós utilizamos carro de aplicativo, que são muito bons e baratos por aqui. Uma jornada de uma hora do aeroporto até a cidade custou o equivalente a 15 dólares, ou 86 reais. Uma jornada similar, no Brasil, do aeroporto de Congonhas a Santos, por exemplo, atualmente custa 200 reais de Uber, mais ou menos. E notem que a Malásia tem um poder de compra maior que o do Brasil, de acordo com o Banco Mundial. Logo, na prática, esse valor sai muito mais caro do que parece para o brasileiro. E o Islã é a religião predominante aqui, né? Chegamos num momento aqui, ó, que eles começaram a chamar os muçulmanos pra oração, né? O Call to Prayer. Olha que interessante aqui, ó, na Mesquita Nacional nós lemos isso, né? Que a Mesquita Nacional é um tributo arquitetônico ao Islã, a religião oficial da Malásia. Então, assim, Malásia é um país laico ou não? A resposta é um pouco mais complexa do que parece. A Malásia não é um país completamente laico, pois o Islã é a religião oficial do país, conforme declarado na Constituição. No entanto, a Constituição também garante a liberdade religiosa, permitindo que outras religiões sejam praticadas em paz e harmonia. Afinal, a Malásia é um país multiétnico. A lei islâmica, ou sharia, na Malásia, é aplicada exclusivamente aos muçulmanos e abrange questões pessoais, como casamento, divórcio, herança e conversão religiosa. Para quem não é muçulmano, as leis aplicáveis são as do sistema jurídico civil, que se baseia no direito comum britânico. Esse sistema de direito civil regula uma ampla gama de questões, incluindo direito penal, direito comercial, direito de propriedade e questões civis gerais. Portanto, enquanto os muçulmanos na Malásia estão sujeitos a certas leis e tribunais religiosos para assuntos pessoais, os não-muçulmanos seguem as leis civis do país, que são separadas das leis religiosas. E talvez você se pergunte, né, como que o islã saiu lá do Oriente Médio e conseguiu chegar até aqui no Sudeste Asiático? Por que que há tantas palavras de origem portuguesa no idioma malaio? Por que que há tantos malaios com ascendência portuguesa? E para responder essas e outras questões, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e dar uma olhada na história da Malásia. A história da Malásia é longa, então vamos dar uma resumida aqui mencionando alguns pontos. Sua história é profundamente influenciada pela sua localização estratégica no Estreito de Malacca, uma das rotas marítimas mais movimentadas e importantes do mundo. No século XIII, mercadores árabes e indianos trouxeram o islã para a região, estabelecendo sultanatos islâmicos, com o Sultanato de Malacca emergindo como um dos mais poderosos do século XV. Este sultanato transformou Malacca em um próspero centro de comércio, atraindo mercadores de várias partes do mundo. Em 1511, os portugueses, liderados por Afonso de Abuquerque, conquistaram Malacca para controlar o comércio de especiarias. O domínio português durou até 1641, quando os holandeses, com a ajuda do sultanato de Johor, tomaram Malacca. Pois é, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses de Macau e do Nordeste Brasileiro, mas aqui na Malásia não teve jeito. Eles perderam a batalha. Porém, até hoje há influências portuguesas na cidade de Malacca, aqui na Malásia, com descendentes de portugueses e até mesmo uma língua crioula com influência do português, chamada papia cristangue. Além disso, há também palavras de origem portuguesa no idioma malaio, como queijo, manteiga, igreja, garfo, escola e algumas outras. Já a influência holandesa permaneceu até o início do século XIX, quando os britânicos assumiram o controle, estabelecendo a Colônia dos Estreitos e, mais tarde, os Estados Federados Malaios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Malásia foi ocupada pelos japoneses, de 1942 a 1945. Ou seja, a Malásia já vivenciou o imperialismo europeu e também o imperialismo japonês por alguns anos. Após a guerra, o movimento pela independência cresceu, levando à formação da Federação da Malásia em 1957. Em 1963, a Malásia foi formada, com a inclusão de Sabá, Sarawak e Singapura. Embora Singapura tenha se separado em 1965 para se tornar um país independente. História essa que eu já contei aqui neste outro vídeo. Apesar da longa história, a Malásia é um país independente há poucas décadas. Ah, e a princípio, a Malásia é uma monarquia. E agora, como em todo vídeo, nós precisamos dar uma pinceladinha aí numa questão geopolítica, que indiretamente pode afetar quem mora aqui. Geopoliticamente, a Malásia tem grande influência sobre o Estreito de Malacca, onde passam as rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo. Outra manobra recente da Malásia foi a decisão de entrar para o time geopolítico no qual o Brasil joga, o BRICS. Isso certamente vai ajudar o país a atrair ainda mais investimento estrangeiro. Lembrando também que, de acordo com o Índice da Facilidade de Fazer Negócios, a Malásia fica no top 15, perdendo somente para a Coreia do Sul e Hong Kong na Ásia. Fatos assim, e mais alguns outros que eu já vou mostrar, são alguns dos motivos que atraem para a Malásia estrangeiros ricos, como o ex-americano Angel Henderson, do canal Nomad Capitalist. Eu digo ex-americano porque ele renunciou sua cidadania americana para não pagar impostos mesmo morando no exterior. Angel é um grande divulgador da Malásia, para pessoas de alta renda e também para pessoas de renda não tão alta, mas que trazem seus ganhos do exterior. Afinal, assim como o Panamá, a Malásia só cobra impostos sobre o que você ganha dentro do país. Seu dinheiro que vem de fora é livre de impostos. Numa pesquisa recente feita com expatriados que já moraram em diferentes países, a capital, Kuala Lumpur, foi votada a terceira cidade com maior qualidade de vida da Ásia e oitava no mundo. E sim, a Malásia também é um lugar ideal para pessoas de renda relativamente baixa, mas que trabalham online. Afinal, o custo de vida aqui é bem convidativo. Vamos aos fatos. Para você que precisa de um salário local através de um trabalho tradicional, qualificado ou não, a Malásia ainda não é a melhor opção. Em poder de compra, a Malásia fica muito atrás de países ricos, como Austrália, Canadá e Estados Unidos, de acordo com o Banco Mundial. De fato, muitos malaios já migraram para esses países ricos em busca de melhores salários. Ou seja, a Malásia não é um país onde você vai arrumar um trabalho informal qualquer e juntar um dinheirão. Então, para quem a Malásia é bom? Aqui vão alguns exemplos. Você que já morou num país rico, já fez o seu pé de meia, já fala inglês e agora quer fazer negócios. Quer estar num país com um bom custo-benefício, onde o seu dinheiro vai durar três vezes mais que na Europa ou Estados Unidos, sem comprometer a sua qualidade de vida. Outro exemplo, você que é aposentado e quer ficar temporariamente ou permanentemente num país onde o seu dinheiro vale mais. Ou, para você que começou a trabalhar online agora e ainda não ganha tão bem quanto gostaria e quer estar num país mais barato que o Brasil, onde você pode juntar mais dinheiro. Mais um exemplo, você que quer fugir do aumento do custo de vida e o aumento da violência e das tensões crescentes no Ocidente. Outro exemplo é para você que é investidor e tem uma visão de longo prazo e aposta no fato de que a Malásia está no caminho certo para se tornar um país de primeiro mundo. E claro, a Malásia também é um lugar bom para você que quer viajar e conhecer uma realidade além das escolhas óbvias do Ocidente, como Paris e Nova York. O custo-benefício da Malásia nos deixou muito mal acostumados. Eu diria que aqui é o país onde o luxo é acessível para diversos expatriados. Não é à toa que, ao caminhar por Kuala Lumpur, nos deparamos com tantos estrangeiros da América do Norte, Europa e Japão. Aqui na Malásia, esses estrangeiros de países ricos podem desfrutar de luxos que seriam caros demais em seus países. Por exemplo, quanto você acha que nós pagamos por esse enorme apartamento numa área nobre com vista para as torres, num condomínio com piscina, academia, portaria e segurança 24 horas? 50 euros ou 275 reais à noite na cotação da época? No Canadá ou Estados Unidos, esse valor não paga nem por um motel beira de estrada repleto de pulgas. Em São Paulo, última vez que nós pagamos o equivalente a esse valor, que dá uns 275 reais, nós ficamos num cubículo do Ibis Budget. E notem que esse foi o valor por noite no Airbnb. Por mês, haveria um desconto de centenas de euros, dando um total de 1.200 euros por mês. Porém, para quem mora na Malásia e faz um contrato a longo prazo, esse aluguel desse apartamento poderia cair para 800 euros por mês. E quanto à comida? Olha, até no aeroporto nós conseguimos comer bem, num ótimo restaurante onde uma refeição muito boa custou o equivalente de 6 dólares ou 30 reais. E se você quiser pagar ainda menos, há lugares mais simples, como esses, onde um pratão de frutos no mar custou o equivalente a 10 reais, pouco menos de 2 euros. Bem, eu vou deixar para mostrar mais desses detalhes no vlog que nós fizemos lá no meu outro canal. E pessoal, eu tentei entrevistar outros brasileiros nômades digitais aqui na Malásia, mas infelizmente houve um desencontro. Até que, algumas semanas após sair da Malásia, enquanto eu estava nas montanhas rochosas canadenses, eu tive a tardia ideia de ligar para o Igor, da equipe Nômade, para ouvir a opinião de um cara viajado e bem-sucedido sobre a experiência dele na Malásia. Opa, e aí, Rafa? Cara, bom, é, estou aqui em Portugal, muito interessante, né? Falando sobre a Malásia, você em outro país, esse é o poder do nomadismo digital, cara. Bom, acabei de comprar minha primeira casa aqui no meio do mato, estou fazendo a construção de alguns pontos aqui, e com certeza a Malásia, ela vem muito na minha cabeça quando eu penso em um lugar para ter uma super qualidade de vida, gastando pouquíssimo. Eu já passei um bom tempo nesse país, maravilhoso, eu tenho muitas lembranças de algumas ilhas, por exemplo, vem na cabeça aí Perhentian Island e Tioman Island. Foram dois lugares maravilhosos onde eu pude trabalhar, gastando pouquíssimo e vivendo assim, de frente para o mar, gastando coisas assim de, sei lá, 50 reais por dia, talvez menos de 100 com certeza por dia com tudo. A Malásia é um entre dezenas de países que o Igor visitou. Daqui a pouco eu pergunto para ele como ele conseguiu viajar tanto. Com o passaporte brasileiro você não precisa de visto, e pode ficar na Malásia por 90 dias, com a possibilidade de renovar para mais tempo. E caso queira ficar mais tempo, a Malásia agora tem também o visto nomad digital. E a grana que você traz de fora é livre de impostos. Há também pessoas que vêm para a Malásia fazer turismo médico, já que, além do inglês amplamente falado, o país é renomado por sua qualidade e baixo custo na área da saúde. Pessoal, comprei esse remedinho aqui para enxaqueca. De vez em quando, há muito tempo, na frente da tela dá uma enxaqueca, comprei um remedinho. Isso aqui no Brasil, o equivalente, custa por volta de 17 a 20 reais, o Cefalive no Brasil. Portugal custa mais caro ainda. Aqui eu paguei o equivalente de 8 reais. 8 reais e 50 centavos. E vem 10 comprimidos aqui. E não é só em questão de remédios, que o preço é acessível e a qualidade é boa, e os farmacêuticos também falam inglês. Mas também hospitais. A saúde aqui é muito boa, e tem um preço muito convidativo. Então, esse é um dos motivos por que muitos estrangeiros de países ricos vêm cuidar da saúde aqui na Malásia. Olha, eu vou ser sincero com vocês, hein? Apesar de muitas coisas aqui custarem um terço do preço do que custa em Singapura, carros, muitos produtos, serviços, aluguel, a qualidade de vida não é proporcionalmente baixa não, hein? De fato, você pode ter muito aqui do que você vai conseguir ter, do que você vai conseguir experienciar em lugares como Singapura e Dubai, só que por um terço do preço. E até quando será que a Malásia vai ter esse custo-benefício que tem agora, né? Porque assim, convenhamos, conforme o país vai enriquecendo, o poder de compra da população vai aumentando, o custo de vida também vai aumentando. E também as exigências de visto, né? O país começa a ficar, digamos, um pouco mais chato, né? Com quem pode entrar, quanto tempo pode ficar, quanto dinheiro tem que trazer. Então, a gente vê isso acontecendo com outros países. E agora, vai acontecer com a Malásia? Ou talvez a pergunta deveria ser, não se vai acontecer isso com a Malásia, mas sim, quando, né? Bem, eu já mencionei que a Malásia fica na frente do Brasil em poder de compra, de acordo com o Banco Mundial, mas e quanto ao custo de vida? De acordo com o site Nambio, a capital, Kuala Lumpur, tem o dobro do poder de compra de São Paulo, e um custo de vida consideravelmente menor. Se compararmos, então, o custo de vida de Kuala Lumpur com Toronto, no Canadá, aí dá até vontade de chorar. Aluguéis em Kuala Lumpur são quase 300% mais baratos e restaurantes custam 200% menos que em Toronto. Com esse custo altíssimo, e apesar de ter um salário médio muito maior, Toronto não fica tão na frente de Kuala Lumpur em poder de compra, de acordo com essa fonte. Mas, dinheiro não é tudo na vida. Há outros fatores que impactam a nossa qualidade de vida, como segurança e a correlação entre a falta dela e a desigualdade social. Então, vamos falar desses dois fatores agora. E agora, vamos falar sobre segurança. Índice de homicídio. Comparando com o Brasil. O Brasil tem 22 homicídios por 100 mil habitantes. Na Malásia, é menos de um. É 0,7 por 100 mil habitantes, que é um número comparável a Portugal e Polônia. E esse índice muito baixo não é só devido a fatores culturais, que, claro, devemos considerar, mas também devido a leis muito severas. De fato, há punições tão severas quanto pena de morte. Não só para tráfico de drogas, mas também para homicídio doloso. Índice de homicídio é muito baixo, há leis severas contra diversos tipos de crimes. Mas, e quanto à legítima defesa e quanto ao porte de armas para civis? Como que isso é na Malásia? O que você acha? Será que Malásia é mais como o Texas, onde, sim, você pode portar sua arma de fogo? Ou será que é mais como o Japão, onde você não pode? Resposta, Malásia é muito mais parecido com o Japão. Aqui vai o índice da Small Arms Survey de 2017, de acordo com o qual, nos Estados Unidos, comparação aqui, há mais armas do que pessoas. Para cada 100 habitantes, há 120 armas. Uruguai, nosso vizinho, 34 por 100 habitantes. Brasil, há 8 armas por 100 habitantes. E aqui na Malásia, há menos de 1. Então, para cada 100 pessoas, tem menos de uma arma. É um índice parecido, comparável ao do Japão, que é de 0,3 por 100 habitantes. E estamos falando de armas portadas por civis. E agora, estamos aqui na Batu Caves, nessas cavernas aqui, combinando na formação natural muito bonita, com história e cultura, né? Templo Hindu aqui. E pessoal, vou aproveitar agora para falar sobre uma questão cultural, social, muito importante aqui, né? O índice de Gini do Banco Mundial. O que é isso? É um índice que mede a desigualdade entre países. Se a gente pegar os 168 países, o mais igualitário até o mais desigual, onde será que a Malásia se encaixa? Olha, o país com mais igualdade no mundo é a Eslováquia e também as Ilhas Faroé, né? Que pertencem à Dinamarca. Primeiro lugar, mais igualdade. Aí depois, temos a Malásia na colocação 121. Centésimo, vigésimo, primeiro. E o Brasil, onde fica? O Brasil tem mais desigualdade, né? Então o Brasil fica em número 161, né? E, só que o Brasil não está em último lugar, né? O mais desigual do mundo, qual que é? É a África do Sul, na posição 168. Mas, Malásia não é um país exemplar em tudo, né? Quando o assunto é corrupção, a Malásia ainda tem um caminho a percorrer. Por exemplo, tem o índice da corrupção, da transparência internacional. De acordo com qual, né? Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. Aí depois temos aí Portugal, trigésimo quarto lugar. Brasil, qual que é a posição do Brasil? 104, cara. E a Somália, que é o mais corrupto do mundo, posição 180. Então, onde que a Malásia se encaixa aqui? Posição 57. Então, assim, não está tão ruim quanto o Brasil, mas está pior que Portugal e muito pior que a Dinamarca. Bem, minha reclamação aqui na Malásia é o calor o ano inteiro. O que, para quem vem de certas regiões do Brasil, não é muito diferente. Quanto à infraestrutura, eu muitas vezes não me sentia num país emergente, já que a Malásia está muito à frente do Brasil nesse quesito e muitas vezes não perde em nada para países ricos. Pois é, a Malásia nos acostumou mal. Agora que estamos de volta ao Canadá, nos sentimos um pouco chocados ao pagar preços exorbitantes por serviços que eram muito melhor prestados na Malásia e por um terço do preço. Bem, muitos imigrantes e cidadãos de países ricos já sentiram o mesmo. E não é à toa que há tantos relatos aqui no YouTube de expatriados que saíram de países ricos para morar na Malásia, temporariamente ou até permanentemente. E o que todos esses estrangeiros têm em comum? Eles têm rendas próprias, vindas de negócios fora da Malásia ou da internet. Então, o X da questão aqui é poder trabalhar pela internet. Esse link para o nosso grupo do WhatsApp vai sair do ar nos próximos dias. Então, aproveite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho